Olá agrimistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio e nesse vídeo eu vou falar como não errar na hora da compra do instrumento. Imaginem só, você compra o instrumento novinho, zero, da loja ou até pode ser instrumento usado. Quando você vai montar ele, vai tocar nele, tá com defeito, tá com som ruim, você não consegue tocar afinado, às vezes o capanete tá alto. Imaginem só a dor de cabeça que vocês terão pra conseguir resolver esse problema. Então nesse vídeo fique até o final que eu vou dar dicas pra você não errar. Esse vídeo vale tanto pra iniciantes, pra pessoas que vão comprar o violino pela primeira vez, como também pessoas que já tocam o violino há muito tempo, pra vocês não caírem nesses erros. Então vamos começar pela qualidade do seu instrumento ou pela marca. Eu sei que o iniciante às vezes não quer entrar de cara comprando um violino muito caro, por exemplo. Às vezes ele quer economizar pra ter o primeiro contato, porém, bastante cuidado nessa parte. Quando você compra um instrumento muito barato, ele não vai te ajudar na sua evolução, isso é certeiro. Não compre instrumentos muito baratos, compre instrumentos razoáveis pra você iniciar, que vai te ajudar no processo de evolução do violino. Então vamos lá, vamos começar pelo arco. O que mais acontece na compra do instrumento é vir com o arco torto. Ele tem essa curvatura natural, é normal ter essa curvatura, tem que ter, mas porém ele vem torto assim, às vezes ele vem dessa forma. Se vocês estão comprando em uma loja física, então já pede pra trocar e você pode ver vários arcos. Normalmente as lojas deixam você escolher o arco melhor pra você. Então você pode ir lá selecionar o melhor arco. Então compre um arco onde ele seja reto. Então como você vai olhar? Você vai olhar bem no parafuso do início do arco até o final. Assim você não terá erro na hora da compra. Então preste bastante atenção nisso, em arco torto. Depois disso você vai olhar o parafuso, se ele está apertando o arco, certo? Se ele está conseguindo apertar e também afrouxar. Então preste bastante atenção pra você não comprar um parafuso aí estragado, por exemplo, que não está apertando. Depois você preste atenção na crina, nessa parte branca, aqui que é o rabo do cavalo, né? Aperte um pouquinho pra ver se ela está firme, porque às vezes pode estar soltando. Quando você vê, você tira e sai um monte de crina, então esse arco não está bom. Então dá uma apertadinha aqui e também aqui, ó, pra ver se a crina está bem presa, pra não ter problemas depois. Depois você olha se ela está com pouca crina. O meu arco não é um bom exemplo agora, porque eu tenho que trocar a crina. Mas olhe bem se ele está com pouca crina. Deve estar bem preenchido esse metal aqui. Não adianta vocês comprarem vindo com pouca crina que vocês vão ter que trocar depois. Então já escolha um arco que já tenha crina, tá bom? E por último, vocês vão olhar a curvatura do arco. Isso é bastante importante. Anote, às vezes tem arcos que não tem curvatura, que eles já são retos. Fujam desses arcos. Quando a gente está tocando um violino, a gente precisa de curvatura pra gente poder apertar o arco na quantidade que a gente quer. Se você já tem um arco reto, como você vai apertar ele vai ficar assim, né? Compre um arco que tenha bastante curvatura pra se vocês conseguirem apertar o arco. Toque com o arco. Se caso você já é um violinista, então toque, experimente o arco, veja se ele está bem equilibrado, se ele não está muito pesado, se há muita madeira nele na questão da ponta. Analise bem essas coisas pra você não ter dor de cabeça depois, tá? E se você é iniciante e não sabe tocar, segura o arco aqui no talão, pode ser de qualquer jeito, e sinta ele e veja se ele é muito pesado na ponta. Às vezes ele tem muita madeira. Então veja se ele é um arco bem equilibrado, se você consegue fazer movimentos, aonde você consiga sentir o arco na sua mão e não ser algo pesado demais, que vai atrapalhar na sua evolução depois. Agora nós vamos para o violino. Primeira coisa, você vai olhar se estão todas as partes do violino. Se ele tem as quatro cravelhas, você conta ela certinho, você pode dar uma mexidinha pra ver se dá tudo bem. Você vai ver também a queixeira, o estandarte. Normalmente, quando é um violino iniciante de fábrica, dá uma olhadinha se estão os quatro microfinadores aqui. Olha se vem com cavaletes. As quatro cordas, elas não importam muito. Por quê? Normalmente as cordas, elas são muito ruins, que vem junto com o instrumento. Logo que você compra um violino, já compre junto uma corda pra você trocar, tá bom? Olha se tem um botão aqui atrás, o espelho também, dá uma olhadinha. E aqui dentro do violino, você olhando pelos Fs aqui, você olha se está a alma. A alma é uma madeirinha que fica de pé aqui nessa parte mais ou menos do violino. Dê uma olhadinha se a alma está ali. Rapidinho, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Não custa nada e assim você vai estar nos apoiando. Dessa forma, mais pessoas vão assistir os nossos vídeos e a gente vai poder ajudar mais pessoas. Então, se inscreva aqui embaixo e comente, tá bom? Aí curta, né? Depois de você olhar todos os acessórios do instrumento, você vai dar uma olhadinha na madeira dele. Se ele tem alguma rachadura, se ele tem alguma parte descolada do instrumento, que são esses tampos. Falta de verniz em alguma parte, que não é normal, normalmente ele tem que estar bem vernizado em todas as partes. Dê uma olhadinha se está tudo ok no verniz. Também dê uma olhadinha se tem alguma parte lixada, ou raspada, ou batida. Não comprem instrumentos danificados. Agora, uma das dicas mais importantes, o espelho do violino. A gente tem que olhar antes da compra se ele não está empenado. O espelho não pode estar curvado, ele tem que estar extremamente reto. Como vocês vão olhar isso? Vocês vão colocar ele assim e vocês vão olhar desse ponto aqui do espelho até aqui, como se fosse uma linha. E vocês vão analisar se ele está retinho. Se ele estiver empenado dessa forma, vocês podem pedir para trocar o instrumento e ver um outro instrumento se ele está melhor. Então, cuidado para não comprar com o espelho empenado. Por quê? As cordas vão estar muito altas. Ele tem que estar bem retinho, tá bom? Depois, vocês vão cuidar a pestana. Essa parte aqui, onde ficam as cordas. O que vocês vão cuidar? Elas devem estar bem alinhadas entre elas. Por exemplo, a sol, às vezes, está muito por canto, a reta está mais para lá, a lá e a mim estão juntas. Cuidado! Devem estar bem paralelas, bem retinhas, para vocês não terem problemas também. Agora que você já comprou o instrumento, já está feliz da vida, agora vai começar a tocar. Ou você comprou o instrumento melhor, ou um usado melhor também. Mas vamos com calma, é muito importante você levar para um especialista, como um luthier. Ele vai regular o seu instrumento, para você não ter dificuldades depois, na hora de tocar. O luthier é um profissional que trabalha na regulagem do instrumento, ele fabrica instrumentos também. Então, ele é muito importante. Para você realizar bem o seu desejo, o seu sonho, então faça direitinho. Normalmente, o cavalete, que é essa pecinha aqui, vem muito alta no caso de vinhos de fábrica, de loja. Então, é importante você levar para um luthier, porque ele dá uma regulada no cavalete, para ele ficar bem estável, bem confortável para a sua mão esquerda. Pessoal lembrando também do nosso grupo lá no Telegram, a ONU te dá várias dicas de técnicas, de acessórios, tira várias dúvidas. Então, corre lá para você ter acesso a essas informações, tá bom? Comprar pela internet, vale a pena? Se você for comprar pela internet, é importante você ter contato direto com o vendedor, que ele possa enviar vídeos tocando com o instrumento, para você ter certeza na hora da compra. E mesmo assim, não é confiável. O que a gente indica é você comprar sempre, em uma loja física, ou numa oficina, ou com o luthier, onde você possa tocar no instrumento, onde você possa olhar, para você ter certeza daquilo que você está comprando. Porque é muito perigoso. Você pode ter sorte, ou você pode ter azar. Espero que tenha ajudado você, e que você tenha uma boa compra do seu instrumento. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo, e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! E aí, como não errar na hora da compra do instrumento? Na hora da compra! Assim você... Vou terminar... O vídeo eu vou falar o seguinte... Não é o seguinte, cara! Que chato! O seguinte rindo... Vai vir com os quatro... Normalmente quando eu vi no... Acho que foi o melhor que eu consegui fazer.